Oi, 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 gatas e garotas, começando mais um vídeo aqui no canal e se você é nova por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho que é de graça, ativa também as notificações no sininho e deixa uma chuva de likes nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação, vai entregar ele pra mais pessoas e aí, a gente se ajuda. Tour de hoje pra vocês no Shopping Total Brás, na loja Usbrand, por lá vocês encontram muitos looks incríveis, do P até o GG, o GG deles veste até o 46, tem muitas opções em tecidos e looks incríveis e eu espero muito que vocês gostem. Fachada da Usbrand pra vocês, loja número 74, piso superior aqui do Shopping Total Brás, ó, a escada rolante que sobe lá do térreo aqui pro primeiro piso, nesse corredor, aqui ao lado tem a casa das embalagens, aí tem caixa eletrônico aqui na lateral, então, também de super fácil acesso pra vocês. Cartãozinho da Usbrand pra vocês, eles estão localizados aqui no piso superior do Shopping Total Brás, loja número 74, eles enviam pra todo o Brasil através de ônibus de excursão e correios, mínimo de seis pecinhas variadas, aqui na loja vocês conseguem comprar somente o atacado, mínimo de três pecinhas variadas e não precisa de CNPJ. Vou deixar o link do WhatsApp pra vocês fazerem as compras no atacado e do Instagram pra vocês conferirem as novidades da marca. Eles são fabricantes, trabalham com peças do P ao GG, o GG deles veste 46, o que eu achei maravilhoso, né, ó, tem muita opção de tecidos e de looks lindos, eu vou começar mostrando pra vocês esse blazer no linho, que tá muito bonito, gente, olha que charme, elegantésimo, ainda mais combinado com a calça pantalona de linho também, uma loja de moda boutique super elegante de fabricação própria. Esse modelo de blazer, ele tem mangas 3 quartos e aí tem esse detalhe de pontinhos de luz, assim, no linho natural, tem outras opções de cores dele também que eu já mostro pra vocês, ó, ele tem bolsos aqui na parte da frente, tem botãozinho transparente, não tem forro, né, gente, linho, eu acho linho elegantésimo, então, acho super bonito, um tecido bonito e combinado ao blazer também fica incrível, tá, vocês encontram esse modelo de blazer do P ao GG, lembrando que o GG veste 46, ele sai por R$ 79,90, tá, lembrando que é preço de atacado, eles vendem somente atacado, tem a calça pantalona também, que também sai por R$ 79,90, vocês podem optar tanto por calça pantalona ou calça pantacourt, deixa eu mostrar aqui pra vocês os detalhes da calça, ó, com bolsos, passador de cinto, é o mesmo botãozinho do blazer, ou seja, dá pra fazer o conjunto, e zíper, ó, caso vocês não gostem do blazer mais alongado com o detalhe das mangas com brilhinho, tem a opção do blazer cropped, ó, aí ele tem outro detalhe de botão, é um outro modelo de botão, e as variações, olha, tem blazer no pink, com a calça também, tem blazer verde, esse verde mais clarinho também que tá um charme, tem laranja, e se for só o blazer tem no preto, tá, gente, essas opções que eu mostrei pra vocês, vocês podem montar o conjunto, tá vendo, tem a calça e o blazer, ó, então são quatro opções de cores de calça e blazer, e se for só o blazer na cor preta, eles têm também, tá, lindos, gente, então R$79,90 blazer, R$79,90 a calça pantalona ou pantacor, já aproveitar pra mostrar aqui o manequim que tá sozinho aqui, gente, com um macacão belíssimo, eu achei ele super estiloso, a cor também eu achei diferente, que é um rosa mais queimado, né, difícil de encontrar cores diferentes assim, olha só, esse macacão, ele tem calça cargo, pantalona, ele tem fenda nas laterais, mas uma fendinha bem sutil, olha, bolsos, aqui no corpo da peça, aqui no centro, tem zíper, a amarração você consegue deixar bem ajustadinho, ó, detalhe de botões nas mangas com o punho mais alonguado, e você também consegue arrematar aqui, ó, e arregaçar mais essa manga também, as costas, olha, é todo fechadinho, eu achei ele belíssimo, gente, esse aqui também vai do P.L.GG, por enquanto só tem essa cor, mas vai chegar a reposição, tá, desse modelo, e o G.G. desse aqui vai vestir até R$48, porque ele é bem soltinho, então é uma peça bem mais larga, bem mais confortável, e ele tá saindo por R$149,90. Temos opções de looks aqui com estampas exclusivas, tá, eles trabalham com estampas exclusivas, são fabricantes, e olha só que legal essa opção, gente, você pode comprar as peças separadas, tá, não é obrigatoriamente um conjunto, esse aqui é o chemise, chemise alongado, ó, com fendas bem sutis aqui nas laterais, tá vendo? É a manga que você consegue arrematar assim também, que eu achei bem bonito, ó, o detalhe dos botõezinhos, ele é um botãozinho que ele parece madre pérola, mas ele é fosco, ó, e bem comprido, né, dá pra vocês verem que ele é bem compridão, e a calça é uma calça de cos alto, com um elástico bem largo na cintura, ó, dá um palma da minha mão, tem bolsos, ó, essa calça bem soltinha, bem confortável, acho que se você quer um look versátil, você coloca uma basequinha, uma regatinha básica por baixo, dá pra usar com biquíni por baixo também, então dá pra trazer um look mais praia, gosto muito dessas opções, viu, gente, a gente fica super bonito, eles trabalham com opção lisa também, tá, então tem tanto o chemise quanto a calça na cor lisa, tá, aqui no estampado, aí se for no estampado, o chemise sai por 110 e a calça pantalona sai por 99, e se vocês terem opções sem estampa liso, o chemise liso sai por 99, e a calça também por 99, numerações do P ao GG. Eles trouxeram opções aqui em look, é na cor fúcsia, eu acho super bonito, gente, eu acho essa cor lindíssima, e olha que charme que tá essa saia, com esse recorte aqui na parte da frente, né, essa, na verdade é uma costura, ai não, é um recorte mesmo, meio que transpassando ela, e aí nas laterais tem o detalhe dos maxi-bolsos, ó, fechadinho, você consegue abrir, aqui, olha, na cintura tem esse detalhe da faixa na lateral, olha, passando pelo passador de cinto, muito bonita a saia, e aí, ó, ela é uma saia midi, é, então ela cobra um pouquinho do joelho, e a camisa, essa camisa linda com a gola padre, também super bonita, olha o caimento dessa camisa, um tecido, gente, lindo, é, ela tem esses três botões aqui na parte da frente, e aqui na manga também, ó, você consegue arrematar, sentiu o calor, arrematou aqui essa manga, vai ficar incrível, a camisa, gente, tanto a camisa quanto a saia, vocês encontram do P ao GG, a camisa sai por R$ 79,00, e a saia sai por R$ 99,00. Agora eu vou mostrar pra vocês um look que vai até o G1, tá, vocês encontram até a numeração G1, lembrando, gente, que todos os modelos aqui tem outras opções de cores, tá, e o que for estampado tem no liso também, é só checar certinho aí no WhatsApp da loja, verificar o catálogo com eles, então olha só, esse aqui é um look que vai até o G1, que é um macacão pantalona, muito tecido, e o maxi cardigan, olha como fica um luxo, gente, peça assim, ó, o maxi cardigan, ele tem fendas nas laterais, pra trazer mais movimento mesmo ao corpo, ele é bem fechadinho com esse detalhe da gola, e o macacão, ó, ele tem aquela alça um pouquinho mais larga, tá vendo? Muito confortável, e ele é um macacão também com bolsos, muito confortável, e nesse tom de bege que é extremamente elegante, gente, você coloca com tênis, você coloca com salto, e o look fica maravilhoso, é, o macacão sai 89, e o maxi cardigan também 89, lembrando que tem numeração do P até o G1. Temos a opção de vestido também por aqui, vestido agora pro inverno, manga longa, e ele é na mesma estampa que o chamise e a pantalona que eu mostrei pra vocês, esse aqui então é um vestido, ó, com o decote transpassado, ó, ele tem forro duplo, manga longa, vou mostrar aqui pra vocês, ó, manga longa, não tem botõezinhos, é uma manga mais soltinha, mais confortável, tem essa faixa pra amarração na cintura, ele tem forro também, ó, bastante caimento, e ele tem essa fenda aqui no centro. Eu achei um vestido muito bonito, a modelagem dele super bonita, tem opção liso também, e tem variações, tá, tem azul, tem preto também, assim, nessa, nessa estampa. Esse modelo vai do P ao G, o G deles veste 44, e está saindo por 129 reais. Opções de conjunto pra vocês agora pro inverno, também tá bem confortável, bem legal essa opção de look, ó, um conjunto com a blusa mais arrumadinha, né, o conjunto todo no tecido canelado. Ela é bem soltinha aqui, essa blusa bem comprida, que eu achei ótimo isso. A calça pantalona também com bolsos, bem larguinho, tem elástico na cintura, e, ó, é um elástico bem grandão, tamanho da palma da minha mão. Com amarração, vou mostrar mais de longe aqui pra vocês verem. Esse modelo, é, vocês encontram do P ao GG, e está saindo por 129 reais no atacado. Venham pessoalmente conhecer os brand, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É, não esqueçam de dizer que vocês viram aqui no canal da Tammy Flore, que vai nos ajudar, e chamem também no WhatsApp pra que vocês possam fazer as compras aí no atacado. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita, e comenta também se você já conheceu essa loja, conheceu aqui, através do vídeo de tour do canal. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, até os próximos, tchau!